Obra da artista plástica Ednira Silveira, dimensão 80 por 1 metro, janelas do tempo número 8. É um óleo sobre textura e pátina. Em exposição no 25º Salão Fluminense de Belas Artes. A artista Ednira Silveira, no dia 25 de março às 19h, estará recebendo a medalha do mérito cultural Belas Artes pela sua projeção nas artes plásticas de Niterói e do Rio de Janeiro. Parabéns Ednira pelo seu lindíssimo trabalho e também que está concorrendo à medalha de ouro no 25º Salão Oficial Fluminense de Belas Artes.